Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Que tu observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 vem tu gata Vem, vem de, vem do gato Vem, 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 vem Sente que ela não tem nada Só que cara dos...